O Celso manda mais a frente, Niltinho de primeira buscando ali o Betinho, Edil já vai buscando Michel Douglas, e Michel Douglas com Edil de novo, um tapa na bola buscando o Hugo Cabral, vai brigar pela posse de bola, Hugo Cabral, quem sabe agora é o Dani Dez, que lindo lance do Dani Dez buscando, Niltinho alugando o CSA! Alugou! CELSO! Passou! CELSO! 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 CSA, Niltinho! O primeiro gol do CSA na Série B, bem-vinda à Série B, bem-vinda, conheço o CSA, esse é o cartão de visita, Pra jogar no Trapichão, amigo Pra jogar no Trapichão Vai ter que enfrentar o azulão E aqui a terra é azul 10 minutos do segundo 10 minutos do segundo tempo O Dani Desdão tapa na bola Buscando no Tio Kim Entrou sozinho É o Marcelo Rangel Um toque de primeira no canto direito O Marcelo não foi E aos 10 do segundo tempo O placar mudou CSA CSA agora tem um gol de Niltinho O Goiás não tem nada Pode ser, senhora Hugo Cabral, meia esquerda Campo de ataque Faz o jogo no T Maracação pra cima É melhor pra Hugo Ele prende bola Bora o gol A bola pra Rafinha Cruzou, da grande era Buscando Michel Douglas Cabeceou Passou Fora Passou Michel Douglas E Michel Douglas Gol de Michel Douglas Michel Douglas 13 minutos, 13 minutos No segundo tempo Cruzamento na grande área O Michel não perdoa O Goiás, o Goiás Conheço o azulão O maior azulão do Brasil Goiás Aqui, amigo Aqui, a casa do CSA Goiás A uns 13 minutos Do segundo tempo No BPL Opa, quero ver o gol CSA CSA faz 2x0 Gol de cabeça Goiás Do canto Na esquerda do mar Zé no Ranjal Goiás não tem nada